Boa tarde, sou a José Armando Saraiva. Em primeiro lugar, queria lhe pedir desculpa pelo atraso que tivemos, mas de modo caiu umas nuvens nos vulcões, então o avião teve que fazer um desvio, e então daí, de modo, e daí ter chegado então um pouco atrasado, fizemos uns desvios para chegar aqui, depois cheguei aqui e não encontrei a porta assim do céu. Essa porta está lá. Ah, está. É que eu subi umas nuvens assim por cima e depois passei e saltei até chegar aqui. Tinha que passar por baixo. Ah, está bem. À próxima já sei. Olha, eu não queria muito satiá-lo com política, porque em Portugal só se fala em política e política, mas tinha apenas uma pergunta para si de política. Quando é que Portugal foi governado a última vez em condições? Em 1970. Pois, já lá vão 41 anos. Olha, deixamos agora a política de parte, porque o aplicativo ali com o Camões, e ele disse-me que aqui no céu há um bar ali da Alterna, que onde é que se fazem assim de modo, como é dizer, uns tripes? Às vezes vou lá. A sério? E aquilo é bom? É um praíso. Mas o José Armando Seraiva, quando quer estar com uma gaija, porquê que não vai a esse bom hotel que passa despercebido e ninguém o vê a entrar ali na casa de Alterna? Quase não ao hotel. Pois, perceba agora, não é? Aqui a construção ainda não está muito desenvolvida aqui no céu, não é? Olha, ouvi dizer também que a Marilyn Monroe, que trabalha ali naquela casa de Alterna, o que acha dela, José? A mulher mais bondosa do mundo. Pois, já lá deviam ter ido umas dezenas de homens. Foram milhões de homens. Isso é um crime. Crime não é. Já vi que é que vocês se divertem muito. E eu não queria muito passar essa conversa a ter um grande desenvolvimento, porque acho que o doutor José Armando Seraiva tem uma imagem para se defender, e agora, quer dizer, agora, ao fim de velho, vem para o céu, anda aí nas casas alternas. É melhor que acabamos essa conversa, que eu também tenho uma festa hoje lá em baixo com umas amigas, quer dizer, com umas amigas, com umas freiras de modos que não posso chegar atrasado, porque, porque, porque não posso chegar atrasado. Adeus. Adeus.